TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Salve Maria Imaculada, queridos filhos e milites de Nossa Senhora, queremos nesta tarde, no ato de adoração, pedir ao nosso Deus da vida que através da sua palavra possamos adorar em espírito e em verdade. Convido vocês a ir colocando as suas intenções, ligando nos nossos telefones, fazer o seu pedido de oração e assim juntos rezarmos com a graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entra, a porta está aberta. Senhor, não sou digno, mas vim te adorar. Entra, a porta está aberta. Quero que comigo venha a ceia. Entra, Senhor Jesus, e meu coração. Vem inundar meu ser com Tua presença. Vem inundar meu ser com Tua presença. E para nos alimentarmos com a adoração, devemos nos alimentar com a palavra. E a leitura que foi preparada para nós é do evangelista Lucas, capítulo 24, versículo 28 ao 34. Diz assim. Aproximou-se do povoado, para onde ia indo. Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam, dizendo, Permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Então, entrou para ficar com eles. E uma vez, a mesa, com eles tomou o pão. Abençoou, depois partiu e deu a eles. Então, os Teus olhos se abriram e eles o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro. Não ardia o nosso coração quando ele falava pelo caminho? Quando nos explicava a Escritura? Naquela mesma hora, levantaram-se, voltaram para Jerusalém. E acharam reunidos os onze companheiros, que disseram. É verdade. O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado povo de Deus, este capítulo dos discípulos de Emmaus, capítulo 24. Rezamos apenas o trecho em que eles já começaram a compreender que era Jesus que estavam com eles. Quantas vezes, no ato de adoração e na nossa caminhada, nós somos como esses discípulos. Prova disso que o nome só tem apenas um nome de um discípulo aqui neste Evangelho. O outro, porque propositalmente, ou pela ação do Espírito Santo, não foi colocado pelo evangelista. Provavelmente, era a esposa, Maria de Cleófos, junto dele. Mas não foi colocado o nome, porque este discípulo também sou eu e você. Que quantas vezes voltamos da vida, até inicialmente no nosso processo de conversão, quando Jesus nos chama, quando começamos a atuar dentro da comunidade cristã, ficamos empolgados, encantados, apaixonados, como um casal de namorado inicialmente. Mas logo depois, com a peleja da vida, com as derrotas que nós sofremos no meio da caminhada, fazemos como esses discípulos. Queremos retornar para a nossa casa velha, voltar para a casa com o Espírito abatido, cansado, cabisbaixo, como se já tivéssemos sido derrotados. E não compreendemos que nós já somos vitoriosos, que este Deus que entrou na história, nos deu o céu, nos deu a oportunidade da herança eterna. E que o combate diário que nós temos que travar nesta vida, no discipulado, como em Maús, no caminho, não devemos voltar o olhar para trás. Quando aparecer diante de nós o mal, quando parecer que fomos eliminados na história, porque não fomos. Deus já venceu por nós e quer que nós trilhemos este caminho dele e ficarmos como estes, que o nosso coração se arda ao reconhecer o Senhor, mas que nós possamos reconhecer ele. Não só apenas no partir do pão, mas no cotidiano, nas lutas que temos que travar, no combate diário, nos entraves da vida, na peleja, no cansaço, na fadiga, nas derrotas, nas misérias, tomando consciência plena de que este Deus concedeu o reino dos céus para nós. Que arda o nosso coração por nosso Senhor para a verdadeira adoração. Que arda o nosso coração para servir o Senhor e que não seja apenas uma palha que queima com chamas enormes, mas depois se transforma em cinzas. Que nós sejamos a brasa ardente que se consome de amor. Ou que sejamos como a sarça que nunca se queima porque estamos enraizados em nosso Senhor. Vamos pedir que a palavra de hoje nos dê um norte. você está como Cleófas e sua esposa voltando para casa, voltando para trás, voltando para sua vida velha, triste e abatido, ergue a cabeça, recomece. Eis o Senhor que se põe no seu meio e explica as escrituras. Mostra que veio e para onde você deve andar. Para onde você deve pelegrinar. Para Jerusalém celeste. Cantemos a esse Deus. Senhor, eu sei que é Teu esse lugar. Todos querem Te adorar como a Tua direção. se não tem o Santo Espírito os espaços preencher, reverência a Tua e Vós vamos fazer. Senhor, eu sei o Teu poder meu povo sentirá como o Senhor saber que estás presente aqui. Venha, Senhor, nesse lugar. Visita cada irmão ao meu Senhor para lhe paz o que me for e razões para Te doar. desfaço da tristeza incertezas desamor glorifica o nome ao meu Senhor pode desamor Senhor Jesus Deus assim Teu poder teu povo sentirá que como o Senhor o Senhor está presente aqui e venha, Senhor, neste lugar. nós queremos rezar com você por você e pedir na intercessão de nosso Senhor que esta oração seja de fato guiada e iluminada e assistida pelo Espírito Santo sobre a intercessão da Imaculada Conceição. Rezemos por Maria Auxiliadora do bairro Tiradentes que agradece pelas bênçãos recebidas pelo mês que se encerrou ontem pela cirurgia de Daniel Henrique por um trabalho para Milena Oliveira dos Santos pela saúde dos rins uma boa oportunidade de emprego para Lucas Rodrigues para as bênçãos e graças de saúde e livramento de todo o mal e de todas as enfermidades da família pelos familiares rezemos por Maria Eico da Vila Jaci pela saúde de João Rodrigues Miguel que está internado rezemos também por Alda Regina do bairro São Francisco por uma intenção particular pela alma de Edson Torres rezemos rezemos também por Deidânia do bairro Monte Castelo por todos da família pela saúde pela cura e libertação pelo projeto de Gabriel Salles por Célia Salles e família por Gilmar Silva por todos os padres todos milites da Imaculada pelas intenções particulares rezemos por Margarete da Vila Planalto pela proteção e saúde e bênçãos para sua mãe pelos seus filhos esposo pelos seus netos por uma graça a ser alcançada rezemos pela cura e libertação de Elda Gésia pela purificação Ayala de Medeiros por Heródia Ayala Macedo por Noêmia dos Santos e de Tereza Araújo a Dayana rezemos ainda por Norma Gauane Gauana da Vilas Boas pela saúde física espiritual e mental de todos os familiares pela sobrinha neta Melissa Santana Gauana por Ana Letícia Gauana da Silva pelo descanso eterno de seus pais Casimiro e Gauana Francisco por Leão Gauana pelo sogro João Capristano da Silva e o filho e cunhado Jair Rodrigues rezemos também por Josefina Oliveira dos Santos do Jardim Centenário e por todos os filhos por Valéria Oliveira dos Santos do Jardim Centenário pela sua vida financeira rezemos por Joelma Vieira Siqueira do bairro Maria Aparecida Pedrocian pela cura e libertação das doenças dos olhos da filha Rita Gabriel Vieira Siqueira Anhori de nove anos pela libertação espiritual e financeira de João Anhori da família pelo Santo Padre Papa Francisco pelo fim da pandemia pela Ucrânia pelo fim das guerras pelas almas do purgatório por todos da milícia da TV Imaculada rezemos por Joelma do Jardim Tarumã pela saúde de doutora Cláudia pela paz no Brasil pela família Rezeque pela saúde de Rose por Nargila Artu e Nita e por todos da milícia Rezemos também por Adriano da Vila Alba para que seu anjo da guarda de sua família e seus familiares pelo seu tratamento de saúde de sua mãe e Holanda por Lauane Andrade Dorinha Vilma Gonçalves Rezemos por Alice Alcântara por Luiz Luzia Arruda Margarida Ribeiro por Doutora Esther Hilda Palheta Rezemos pelo Diácono Mafra por Petrônia e José por Elza Rose Cláudia e família por Rose Oliveira por Harmona e todos da TV pelo descanso eterno de Valdir Andrade Rezemos pela alma de Udo Henrique Tiziane pelo conforto de sua mãe Maria Teresina Tiziane e família pela saúde e proteção e pela situação financeira de Kelvin Cristina William e Silva do Residencial Flamengos Rezemos também por Carlinda Clarinda do bairro Nova Bandeirantes que agradece pelo bom êxodo dos exames de Dali e de Marilza pela recuperação de Doutor Marci pela viagem de Maurício Marli e família por Mirilene por José Benedito e família por Joilson e família por Maria auxiliadora e família pela Rose Ramona e todos da TV Imaculada por Maris por Mari do bairro Santa Fé por uma viagem a ser realizada pela união da sua família pelos negócios e pelas causas na justiça por Maria Aparecida do Residencial Búzios pela sua saúde das suas filhas e neta e neto e todos da sua família pelo descanso eterno do filho Sidney Denis da Costa e esposo pelo Semi José da Costa Rezemos também por Daiane e Sintra do bairro Carandabosque pelo esposo Alisson Sintra pelos filhos Arthur e Sintra Ana e Helena Sintra sobrinhos afiliados pelos familiares e amigos pela saúde física e mental e espiritual de Gabriela Costa da Silva pela saúde de Elisângela de Souza Genuário João Miguel e todos do Santos Rodrigues tem três aninhos está internado na UTI por Ana Cristina Duarte Braga e família também pela saúde de Helena Duarte e Júlia Lobo Rezende e todas as suas intenções que você traz agora no seu coração seja pelos enfermos pela situação financeira psicológica que o Senhor derrame muitas graças e bênçãos nas suas casas esta tarde visita Senhor concede pelo poder do teu Espírito Santo e ouve a nossa oração vamos para o intervalo daqui a pouco estaremos de volta com a presença do Cristo na Eucaristia no ostensório presença real viva corpo sangue alma e divindade para ser adorado verdadeiramente Espírito enche a minha vida Espírito enche a minha vida enche-me com teu poder pois em ti eu quero ser Espírito enche-me com teu as minhas mãos eu quero ver Deus te abençoe Deus te abençoe Adorai, adorai, adorai Ao Deus eterno e criador Deus que fez o céu até o mar Você e eu Adorai o Deus de amor Deus que fez o céu até o mar Você e eu Adorai o Deus de amor Vamos juntos dar as mãos Vamos se louvar a Deus Ele merece a nossa adoração Vamos juntos dar as mãos Vamos se louvar a Deus Ele merece a nossa adoração Graças e louvores sejam dado a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dado a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dado a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio e agora e sempre Amém Senhor meu Deus Senhor meu Deus Como tua mãe Maria Santíssima Amém Neste ato de adoração Verdadeiramente queremos ficar de pé Aos pés da cruz Como os discípulos de Emmaus Queremos ir adiante Passar a novidade Queremos pedir que o nosso coração se arda Com a tua palavra A minha alma glorifica o Senhor O meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador Porque olhou para a humildade de sua serva Por isso desde agora Me proclamarão bem-aventurada a todas as gerações Porque o Poderoso fez em mim maravilhas E sua misericórdia se estende de geração em geração Sobre os que o temem Manifestou o poder de seus braços Desconcertou os corações e os soberbos Derrubou do trono os poderosos Exaltou os humildes e saciou de bens os indigentes Despediu-os de mãos vazios ricos Acolheu a Israel seu servo Lembrando de sua misericórdia Conforme prometer aos nossos pais Em favor de Abraão De sua prosperidade para sempre Ave Maria, Virgem Poderosa Imaculada Conceição Rainha das vitórias Que as vossas lágrimas de sangue Destruam as forças do inferno Ave Maria, Virgem Poderosa Imaculada Conceição Rainha das vitórias Que as vossas lágrimas de sangue Destruam as forças do inferno Ave Maria, Virgem Poderosa Imaculada Conceição Rainha das vitórias Que as vossas lágrimas de sangue Destruam as forças do inferno Assim seja A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhe coisas vãs É mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo O teu próprio veneno Levanta-se, Deus Intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo E todas as milícias celestes Que sejam dispersos Os vossos inimigos E que fugem de vossa face Todos que vos perseguem E vos odeiam Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Somente em ti Construirei Minha casa Somente em ti Colocarei Minha esperança Somente em ti Construirei Minha casa Somente em ti Colocarei Minha esperança Só em ti Minha alma Achou descanso Só em ti Eu pude respirar Só em ti Minha alma Achou descanso Só em ti Só em ti Eu pude respirar E o meu coração Seja te encontrar Como a terra seca Seja pela chuva Vem me sozinha Vem me sozinha Pois eu descobri Aqui é o meu lugar O meu coração O meu coração Seja te encontrar Como a terra seca Seja pela chuva Vem me sozinha Pois eu descobri Aqui é o meu lugar E nós te pedimos, Senhor Que nesta adoração Que nesta adoração, Senhor O Senhor leve embora este cansaço Físico e espiritual Que o Senhor leve embora Esta sonolência Esta vontade De dormir Este cansaço Este espírito abatido Nós nos colocamos Em tuas mãos poderosas Vem, Senhor Nos visita nesta tarde Vem, Senhor Jesus Para que nós possamos Arder o nosso coração Diante dos vossos pés Volvei, Senhor O vosso olhar Que quando o Senhor Fala conosco Pelas escrituras Que esta palavra Se torne alimento Alimento verdadeiro Por isso Pelos passos De tua paixão Pelos méritos De vossa bondade Vinde, Senhor Em nosso auxílio Socorrei-nos Sem demora Socorrei as nossas necessidades Neste dia Conforta os nossos corações Pelas percas Pelas situações, Senhor Consoita, Senhor Jesus Ilumina Liberta-nos Dos traumas Das situações Que carregamos No nosso cotidiano Vinde, Senhor Rompe as cadeias Que nos aprisionam As correntes Você que escuta Quando disse corrente Estalar Como se estalasse No seu ouvido É o Senhor Te pedindo Para você Se abandonar Nas mãos Se libertar Colocar Colocar os pés Dele Toda a sua fraqueza E a sua miséria Fazer um bom exame De consciência Uma boa confissão Para lavar a sua alma E restaurar O seu ânimo Nós vos pedimos, Senhor Ó Virgem Poderosa Virgem Santíssima Imaculada Plena de graça Medianeira De todas as graças Vinde em ordem De batalha Com o exército Dos anjos Da milícia Celeste Do coro Dos serafins E dos querubins Neste combate espiritual Temporal E conceda-nos A libertação Que o seu filho mesmo Já nos deu na cruz E no meio Deste vale de lágrimas Mesmo Nas pelumbras da fé Nas noites escuras Que nós possamos Enxergar, Senhor A vossa presença Nós te adoramos Nós te adoramos Nós te exaltamos Nós te glorificamos Nós te bendizemos Santo, Santo Exaltado seja Bendito seja A tua presença Na Eucaristia Nós queremos firmemente Deus vivo e verdadeiro Que entra na história Para nos conduzir Para nos ajudar Na peleja da vida Quero te louvar Te engrandecer E proclamar Tua vitória em mim Te seguirei aonde for Senhor Tu és o centro Da minha vida És a razão Da minha alegria Quero tirar Os teus olhos De ti Quero que sejas O centro Senhor Tu és o centro Da minha vida És a razão Da minha alegria Quero tirar Os teus olhos De ti Quero que sejas O centro Senhor Da minha vida Tu és o centro Da minha vida És a razão Da minha alegria Não quero tirar Não quero tirar Os teus olhos Quero que sejas Quero que sejas O centro Senhor Da minha vida Da minha vida E que no ato Da adoração E que no ato Da verdadeira adoração Que o nosso coração Se ardendo Pela presença Do Senhor Vá embora Vá embora Toda palavra De desânimo Proferida Vá embora Toda palavra De maldição Proferida Todo espírito De derrota De medo De medo De frustração De decepção De falta De perdão De lamúria De mormúria Ó meu Jesus Que dissestes Em verdade Eu te digo Pedi e recebereis Procurai-vos E achareis Batei-vos Será dado Eis que agora Eu bato Procuro E peço a graça Ó meu Jesus Que disseste Em verdade Eu vos digo Qualquer coisa Que pedires Ao meu Pai Em meu nome Eu vou Concederei Eis que Ao vosso Pai E em vosso nome Eu vos peço A graça Ó meu Jesus Que dissestes Em verdade Em verdade Digo Passarão O céu E a terra Mas as minhas Palavras Jamais passarão Eis que Apoiado Na infabilidade De vossas Santas Palavras Eu peço A graça Ao sagrado Coração De Jesus A quem A única Coisa Impossível Isto é De não ter Compaixão Dos infelizes Tende Piedade De míseros Pecadores Concedei-nos A vossa Graça Nós vos pedimos Por intermédio Do coração Imaculado De vossa Mãe De São José Amigo Do sagrado Coração De Jesus Sagrado Coração De Jesus Sagrado Coração De Jesus Nós vos pedimos Que o teu coração Afaste de nós As tentações Do mal Enquanto cantamos Mais uma vez Adoremos em espírito E em verdade Vem Senhor Jesus O coração Já bate Forte Ao te ver A tua Graça Hoje eu quero Receber Sem a bênção Senhor De não ser Viver Oh Vem Senhor Jesus Olhar o povo Ao teu redor Para entrar A multidão No caminho A te esperar Vem Oh Santo De Israel Sartan Neste lugar É o Rei E a nossa Frente Está Feliz Venho Adorar É Jesus Nosso Mestre Grande Perto Se deixem Contar Diante Que Enquanto Que É o Rei É o Rei É o Rei Frente Está Vem Vem Adorar Jesus Nosso Neste Perto se deixe encontrar Diante do reino dos reis Todos os joelhos se dobrarão Nos preparemos para recebermos a bênção com tão sublime Sublime sacramento Adoremos neste altar Pois o último testamento Deu ao povo o seu lugar Tenha fé Por suplemento Por sentidos Onde está? Ao inferno Pai que não temos E a Jesus o salvador Pai que não temos Aleluia do louco Amém Amém Nos deixasteis no memorial de vossa paixão Concedem-nos a graça A liberar de tal modo Sagrados mistérios Do vosso corpo e do vosso sangue Que possamos experimentar em nós Os frutos de vossa redenção Vós que viveis e reinais Com o Pai e o Espírito Santo Amém 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 A CIDADE NO BRASIL Pela convenção do mundo, pelas almas do purgatório e por nós Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para os céus E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Povo de Deus, chegamos ao final do programa Adorai Nesta quinta-feira Tenham todos um abençoado dia Aproveite a programação da TV Imaculada Foi preparada com tanto carinho para você Próxima quinta, com a graça de Deus, estaremos de volta Salve Maria Imaculada 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 Salve Maria Imaculada